A Oficina de Corpo e Voz A Oficina de Corpo e Voz destina-se a pessoas que queiram trabalhar a questão do corpo e também da voz. A palavra Oficina parece-me um pouco em português, sou um bocadinho estranha, mas, de facto, o nosso trabalho tem uma componente técnica e uma componente pessoal, na medida em que está em causa também a memória das pessoas, a sua sensibilidade e, portanto, vamos trabalhar o corpo a partir do ponto de vista técnico, mas também do jogo e do envolvimento das qualidades da pessoa. Na questão de voz, vamos trabalhar questões de natureza técnica, mas também, de alguma forma, procurar ser recreativos, no sentido de recriar as nossas experiências passadas e presentes e encontrar uma forma de verbalizá-las e transmiti-las. Vamos partir também do trabalho sobre alguns textos de poesia, porque a poesia também está envolvida nesta questão da criação em termos de corpo e em termos de voz. Enfim, tudo isto se dirige à globalidade da pessoa e não propriamente a aspectos meramente técnicos relacionados com estas áreas que, hoje em dia, são muito exploradas do ponto de vista hedonista, mas que aqui, pelo contrário, se procura uma maior consciencialização das possibilidades de cada um e, nesse aspecto, é um trabalho mais virado para a consciência, para o trabalho com a pessoa e não para, digamos, alienação, embora haja uma forte competente também de diversão deste tipo de trabalhos, que envolvem a desinibição, a improvisação ao longo destas sessões que nós vamos realizar.